E aí pessoal, bom dia! Estamos aqui numa fazenda de gato de leite aqui na Minasatuba Estou dando uma olhadinha aqui no pasto. Esse projeto foi implantado há uns dois meses atrás, máximo três meses e você vê que o passo está com um vínculo altíssimo. Está fechando a área completa do projeto. Se você olhar direitinho lá, não sei se vai dar para vocês verem, o vizinho lá, a coloração do pasto dele está muito amarelada, meio escura aqui, a seca está castigando. Acho que está há mais de três meses aqui em São Paulo que não chove. Vocês veem ali, o proprietário já pôs as vacas, Jesse, para apastar. E nós estamos aqui dando uma olhada aqui nos cavaletes, nas válvulas. Estou dando uma regulada. Outro vídeo aí, vamos passar para vocês como regular uma válvula, uma válvula de cavalete no campo. Como fazer ligação de automação. Essas coisas aí, para ajudar vocês aí no dia a dia. Beleza? Enquanto estamos aqui dando uma observada nos cavaletes. O cavalete está regulado aqui, ó. Você vê que ele faz um som tipo o chiano, né? A água está passando regulada. Está regulando o fluxo de água que está indo para o bloco. Beleza? Então, logo, logo faremos mais vídeos aí, explicando aqui como fazer a regulagem de um cavalete. Beleza? Dá um like aí e se inscreve no canal. Falou!